Fala pessoal, vamos para o passo a passo rápido aqui, onde eu vou te ensinar a fazer um socialzinho rápido usando a número 3 e número 2. Sem mais delongas, vamos para a vinheta, vamos para o vídeo. E hoje estamos com o nosso cliente, Thiago Viegas. Hoje ele cedeu aí a sua imagem para proporcionar aqui um corte para vocês estarem aprendendo. Expliquei a causa aqui do nosso vídeo. E vamos começar marcando aqui com a 3, fazendo uma marcação bem forte ali no cabelo, sem medo de marcar, beleza? Como eu estava explicando, a gente está fazendo aí uma ideia de 180 vídeos em 180 dias. O propósito desse 100 primeiro dólares é oferecer aí para uma causa social, onde a gente vai estar alimentando várias pessoas aí com essa verba, que eu acredito que é o suficiente para a gente fazer aí. distribuição de uma comida, uma noite aqui em Teresina, tá bom? Vou marcando ali todo esse cabelo. E aí logo após eu vou fazendo o acabamento com a minha Snap FX. Vou marcar ali todo o pezinho, da forma mais tradicionalzinha mesmo. Esse corte é um corte rápido, corte realmente do dia a dia. Eu tinha apenas 20 minutos para fazer a execução desse corte, eu estava um pouco atrasado. E assim a gente conseguiu entregar o resultado. Logo após passar o 3, eu venho com a minha tesoura fazendo a conexão ali da lateral com o topo, ok? Em outro ângulo aí você começa a ver. E aí eu uso as diagonais para trás. Por que que eu faço essa conexão dessa forma? Lembrando que eu estou tesourando aí, dando aquela picotadazinha para deixar o cabelo já texturizado e ele fazer o encaixe perfeito. Por que que eu uso essa diagonal para trás para fazer essa conexão? Porque essa parte do cabelo ela vai ser jogada para trás. Então eu vou escovar ele para trás e jogando ele meio que de lado. E aí quando eu faço o encaixe ele fica perfeito, ó. Uso ali depois a minha tesoura no pente corrido para fazer essa conexão, certo? Vou fazendo ali o pente corrido e tirando aquele peso mais escuro da conexão ali, ó. Logo após, vou para a parte superior. Vou cortar aí o mecha-mecha, ó. Levanta a primeira mecha. Tira ali proporcional o que eu tirei na lateral. E aí eu gosto sempre já de cortar esse tipo de cabelo, deixando ele mais leve. O que é que significa isso? Eu uso ali picotando ele. Estou usando a minha tesoura Komakai 5.5 aí. A R2. Tesoura que corta muito. Aí se não tiver cuidado, corta os dedos mesmo. Eu elevo todo esse cabelo e vou cortando, ó. Até a parte de trás. E aquela regrinha básica. Sempre que eu corto na horizontal, eu verifico na vertical. Logo após, já venho verificar agora, ó. Verifico na vertical, elevo todo esse cabelo. Lembrando de deixar a parte do topete ali um pouco maior que a parte de trás. E ali eu vou aferindo todo o cabelo, deixando ele todo conectado. Se você é barbeiro iniciante, coloca a hashtag eu sou barbeiro iniciante. Ou se você já é um barbeiro assíduo aqui do nosso canal, coloca eu sou barbeiro. Hashtag eu sou barbeiro. E coloca também a cidade de onde você está falando aí, de onde você está nos ouvindo, na verdade, né? E comentando. Para quem não sabe, estamos aqui localizados em Teresina, Piauí. Estamos aqui bem na melhor avenida de Teresina. A Relax Barbearia aí passou por um retrofit. Você vê que a nossa loja está toda linda. Fizemos um mega ultra investimento. Colocamos as melhores poltronas do mercado, o Vandevelde. Usamos aí o melhor acabamento. E a nossa loja está cada dia mais linda, né? E não é diferente aí para atender loja com os clientes que a gente tem. Tem que estar em um nível muito alto. E é isso que a gente faz. Investe mesmo, sem medo. Entrei na mentoria Codex. Onde aprendi vários pilares aí durante seis meses. E aí a gente executou várias ideias, várias estratégias aí. Se você também tem interesse em aprender comigo. Vocês sabem que eu não só corto cabelo, mas também eu sou empreendedor. Eu faço o gerenciamento aqui da minha empresa, da Relax Barbearia. E se você quer saber mais sobre o processo, sobre gestão, sobre atendimento, sobre liderança. Me chama no direct. Eu sou o Lucas Rodrigues. Que lá eu posso também estar te ajudando a você alavancar o seu negócio aí a crescer, tá bom? Logo após, ó. Venho usando a minha tesoura de desbaste e tirando ali todo aquele volume do cabelo. Ali agora eu vou deixar a assinatura no corte, deixando o cabelo ainda mais leve. Dando uma texturizada mais profunda nas pontas do cabelo, ó. E aí eu tiro todo aquele excesso de peso do cabelo. Sem medo de errar, ok? Olho pra parte agora de trás do cabelo do meu cliente. E aí você vê que o cabelo já tá bem leve. Bem conectado. E bem simples aí dele usar no dia a dia, né? É um corte bem objetivo, sem enrolação. É um corte realmente que ele vai saber ajustar ali no dia a dia. Passando apenas uma pomada, né? E de forma bem simples, sem complicação, usar ali no dia a dia. Passando até a mesma mão ele consegue usar. Vou texturizar ali a conexão também, ó. O cabelo tá todo encaixadinho. E agora vocês viram que ali perto do pezinho fica uma partezinha mais clara, ó. Justamente onde eu tô passando a máquina aí. Na hora de passar a máquina ali eu afundei um pouquinho. E não é errado você corrigir um errozinho ali, ó. Fui lá, passei a 2,5. Eu tinha falado que eu ia usar o 3 e o 2,5. Aí tá de forma bem prática. Eu passei ali o 2,5. E aí tá o resultado do nosso cliente. Vocês vão vendo de todos os ângulos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua telinha aí. Tamo junto, é nóis.